Aquela pergunta que eu tinha te feito sobre a lei Bosman, o Bielsa falou na coletiva sábado sobre os talentos brasileiros, etc, eu vi até uma thread no Twitter falando sobre ela, o quanto o futebol sul-americano foi enfraquecido depois disso e o quanto as ligas europeias cresceram depois da lei, você concorda com isso também? Eu concordo que isso aconteceu, eu concordo que a lei Bosman foi o marco, mas pra mim ela é um marco, ela não fez isso, ela é um símbolo, porque no final das contas tudo que a lei Bosman estabeleceu, na verdade ela não é nenhuma lei, é uma decisão judicial que reforçava a aplicação no futebol das leis que já existiam, isso aqui ficou conhecido como lei Bosman porque ela que forçou, é uma decisão judicial que criou a jurisprudência pra se adotar, pra se implementar isso no futebol, definitivamente o futebol fingia que tava a parte das leis trabalhistas comuns da Europa. A lei Bosman, tem isso por causa do Jean-Marc Bosman, um jogador belga, que jogava nos, acho que era no Cercle Bruges da Bélgica, e ele recebeu uma proposta pra ir pro Dunkerque da França, o Dunkerque é um time de segunda divisão da França, e o Cercle Bruges é um time que até fez um bom campeonato belga esse ano, mas é um time pequeno da Bélgica. E daí ele não pôde ir porque o Cercle Bruges queria receber, queria que comprasse aquela coisa de negociação e não aceitou, e daí ele chegou e entrou na justiça europeia, um jogador completamente secundário do futebol europeu, um jogador de segunda divisão, ele entrou na justiça europeia e falou Não, eu tenho o direito de ir. O Cercle Bruges não pode ter o meu passe, ele não pode ter a minha propriedade, a propriedade dos meus direitos como jogador, porque eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador e eu não tenho mais vínculo contratual com o clube, eu tenho o direito de mudar de emprego. E eu tenho o direito de mudar de emprego para um outro país, porque eu estou dentro da União Europeia, eu sou europeu, eu sou de um país da União Europeia, tenho cidadania da União Europeia, estou indo de um país da União Europeia para outro. Não tem, pelas leis trabalhistas da Europa, um trabalhador de um país, com cidadania de um país da União Europeia, ele é considerado nato, é considerado cidadão de qualquer país da União Europeia, ele pode trabalhar onde ele quiser. Então por que eles estão me impedindo de transferir? Ele entrou na justiça e no final das contas a Comissão Europeia teve que julgar o caso e daí ela fez o óbvio, ela fez o jogador de futebol é um trabalhador como todo outro, pode ir, não tem passe e pode ir para outros times da Europa como bem entender. O que aconteceu? Tinha limitação de estrangeiros, até hoje existe a limitação de estrangeiros, mas hoje a limitação de estrangeiros é para jogadores que não tem nem cidadania europeia, tem aquela coisa, tem passaporte, não tem passaporte, tudo. Naquela época assim, um alemão que jogasse na Itália, ele era estrangeiro, um francês que jogasse na Inglaterra, ele era estrangeiro, quer dizer, hoje voltou a ser por causa do Brexit, mas naquela época ele era estrangeiro. Ele deixou de ser, então o que aconteceu? Os grandes clubes da Europa começaram a montar seleções estrangeiras, porque o Milan, ele tinha que ter oito italianos, pelo menos um time titular, no máximo três estrangeiros. Mas não, 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 então esses holandeses eram pré-Leibold. Ah, eram pré ainda? Eles tinham um limite de três, contrataram três holandeses, os outros eram italianos, Maldini, Costa Curta, Marese, Evane, Donadone, o Ancelotti, sei lá, não, o Ancelotti não era, era da Roma. O Massaro. Massaro, é. Então, o Ancelotti era do Milan, sim, foi da Roma antes, na época era do Falcão. Então, era, você montava esses times, é que a geração italiana não era boa pra caramba na época. E daí você começou a contratar muito estrangeiro. E daí o que aconteceu? Também, sul-americanos que começaram a correr atrás de cidadania europeia, sul-americanos com ascendência italiana ou portuguesa, alemã, e começaram a ser cidadãos europeus e também começaram a entrar sem ser estrangeiros. Então, os clubes começaram a montar super times que eles não conseguiam, porque eles tinham uma limitação de que só podia ter três jogadores que não fossem do próprio país. Agora, eu acho que ela foi um marco só, mas, primeiro, eu sou a favor da Lei Bosma num aspecto que, assim... Trabalhista, né? É um trabalhista. Sim. Eu sou a favor do direito trabalhista do jogador. Ele tem o direito de ir trabalhar onde ele quiser, se estiverem pagando bem pelo trabalho dele. Se ele for bom e merece receber, que ele receba o dinheiro que seja mérito dele. Outra coisa é que eu acho que daí a Lei Bosma é muito estigmatizada por quem critica ela, é que isso já aconteceria. Isso já aconteceria, porque já estava acontecendo uma flexibilização. A Itália, na época dos três holandeses, eram três estrangeiros para o clube. Por exemplo, a Inter de Milão foi campeã italiana na temporada 87, 88... Não, na temporada 88, 89, com três estrangeiros. Todo mundo lembra dos três alemães, né? Falando de três alemães. Mas, na verdade, não eram três alemães, eram dois alemães só. Eram o Matheus e o Bremi, e o outro era o Ramon Dias. O Ramon Dias. Ramon Dias técnico. O técnico do Corinthians agora. Você não sabia dessa. É, a Inter é campeã italiana de 89, com os três estrangeiros, que eram o Bremi e o Matheus alemães, e o Ramon Dias atacante argentino. Só que daí ela queria o Klinsmann, daí teve que se... Vendeu o Ramon Dias, aí acho que ele vai... Se eu não me engano, ele vai para o Yokohama Marinos do Japão, e contrata o Klinsmann. Daí ficou com os três alemães para 90, né? Porque você tinha que vender um para ter outro, né? Só que, em 92, o regulamento de italiano já muda. Você podia ter cinco estrangeiros, só três em campo. Mas já mudou. E já vinha esse movimento de aumentar a quantidade de estrangeiros. Se a Lei Bosman não existisse, eles iam liberar. Como a Primeira Liga liberou. A Primeira Liga não é... Como por causa do Brexit, a Primeira Liga não tem mais vínculo nenhum com a Lei Bosman. E como os times ingleses tem um monte de estrangeiros? Porque eles liberaram. Eles fizeram... Quer dizer, tem limite, mas eles criaram leis muito mais flexíveis que permitam ao Chelsea, ao Manchester City, sei lá, que tem um monte de estrangeiros se eles quisessem. E isso aconteceria também. Então a Lei Bosman fica como um marco, como um símbolo desse processo, porque ela acelerou. Mas ele aconteceria. O futebol de hoje, a gente teria Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester City com legiões estrangeiras. A gente teria. A gente teria. É, com certeza. Então, porque cada vez mais os clubes começaram a ganhar mais dinheiro. A Champions League foi criada naquela época. Como a NBA hoje tem um monte de estrangeiros. Mas eu, Rodrigo, todo mundo fala que o futebol sul-americano, por exemplo, o Brasil, depois da Lei, o Brasil ganhou três mundiais só. Não, dois. Dois. É, 94. Não, o mundial de clubes. Ah, o mundial. Então, mas assim, é paciência. Ganhou em 2005, São Paulo, 6, o Inter e 2, o Clube. Mas assim, é que também tem um negócio. E daí também, assim, eu gostaria que os clubes brasileiros... Não tem a ver um pouco também da discrepância de seleções europeias, mundiais, com os times daqui? Mas essa discrepância também tem outras coisas. A Champions League, existe a Copa dos Campeões, né? A Copa dos Campeões, que era um time por país. Daí ela vira a Champions League, que é uma tentativa de banho de loja, que a UEFA deu na Champions League, a partir da temporada 91-92, que é a temporada que o Olimpíquo de Marseille é campeão. Não, 92-93. Que não joga o Mundial contra o São Paulo, né? Isso. Foi naquela... Que é o Barcelona que joga. Não, o Milan. O Milan que foi o vice. Aquela temporada que o Olimpíquo de Marseille ganha do Milan é a primeira temporada em que a Copa dos Campeões se chamou Champions League. Ainda era um time por país, né? Mas já era uma tentativa de dar uma... Um campeonato. Quando era um time por país, o que acontecia? Era mata-mata direto, você ia jogando, você jogava 7, 8 jogos e estava na final. A campanha era super curta, você tinha um jogo por mês e pronto, acabou. Ao longo da temporada. Era um campeonato muito curto, era um mata-mata direto ali. Quando vira a Champions League, eles já criaram dois grupos, dois quadrangulares para decidir os dois finalistas, que daí ganham o Olimpíquo de Marseille e ganham o Milan, esses quadrangulares. Mas ainda era um time por país, mas já estava querendo ficar maiorzinha, né? Então a Champions League já vai começando a se estruturar para ficar maiorzinha. Depois que começou a acontecer, no meio dos anos 90, acho que foi 97, ela começa a ter vices, depois começa a ter terceiros, quartos de campeonatos. Começa a ter times não campeões dos países. Ou seja, a Champions League, ela realmente começa a virar uma liga, virar um produto que você começa a ter superjogos, porque quando era um time por país, você não sempre vai ter um superjogo. Porque às vezes na semifinal tinha um time da Bélgica e um time da Escócia na semifinal. Agora, começa a sempre ter time da Itália contra time da Espanha, contra time da Alemanha, contra time da Inglaterra, todos eles se enfrentando o tempo todo. Você passa a ter superjogos. Então a Champions League vira um produtaço de mídia, de audiência, de TV, que ela não era antes. Então os clubes europeus ficam trilhardários, não só por causa de Leibold, mas porque houve uma mudança na economia do futebol, que eles começam a ganhar muito dinheiro. Agora, se os clubes europeus estão trilhardários, eu acho justo que esses trilhões que eles estão ganhando, eles gastem pagando o jogador. Porque se eles não pudessem, já que eles têm os trilhões, acho justo que eles contratem os jogadores, e os jogadores sejam remunerados por esses trilhões que eles estão por dono do clube. Se não vai para o dono do clube, eu prefiro que esses trilhões vão para o jogador. O que faz o clube ser milionário e todo mundo querer ver a Champions League, ou ver a Premier League, são jogadores. Ninguém está querendo ver o dono do Manchester United. Todo mundo quer ver o jogador. Então o jogador que tem que receber esse dinheiro. Então que esses jogadores sejam remunerados por isso. Agora, a gente também tem que trabalhar para a gente aproveitar ao máximo o futebol brasileiro. A gente estava há meia hora atrás falando de como o futebol brasileiro está muito aquém do seu potencial. Se ele atingir o potencial máximo dele, se o futebol brasileiro, ou se a Liga Brasileira for organizada como é a Premier League dentro do nosso universo aqui, ela pode ser uma liga com clubes que tenham um potencial econômico maior que o da Fiorentina, talvez. Maior que o do Valencia.